Rotina de cachorro, porque ela é importante como organizá-la. Já imaginou despertar e não ter ideia de quando você vai comer, ter momentos de lazer ou sair de casa? É possível que tanta incerteza gera alguma ansiedade, não é mesmo? É exatamente isso que acontece quando um cachorro não tem rotina. Ele pode se mostrar hiperativo, pode destruir objetos ou até se automutilar por causa da ansiedade. Com a rotina, sabendo quando vai comer, passear e brincar, o cachorro se torna mais seguro e disciplinado, tem seu nível de estresse e ansiedade reduzido e, consequentemente, melhora sua interação com o tutor. Quando falamos da rotina de um cachorro de apartamento, os benefícios são ainda maiores, já que esses vivem em pequenos espaços e poucos saem para passear. Promovendo novos hábitos, é possível fazê-lo interagir melhor com outras pessoas, melhorar com as questões de higiene e a permanecer muito mais calmo e tranquilo.